Caraca, olha aqui para o Endro, eu fiquei cheio de lança, olha. Nossa, véi, olha o meu garra, olha o meu garra, caraca, véi. Que doideira. Começando aqui mais um vídeo de Ark Supreme e hoje, galera, vamos aí farmar com o nosso Fire Lion e também domar aí um elétrico, beleza? Galera, estou aqui com o Victor, fala aí, Victor. E aí, mano Endro, como é que está? Opa, estou bem, hein? E você tranquilo? Tranquilo. Beleza. Galera, vamos domar aí. Oi? Eu imagino não. É, eu estou vendo, cara, top demais a Prime Blood Stalker, monstro, monstro, muito top. Galera, hoje vamos domar aí um Eléctric, Eléctric, um Eléctric Scorpion, aquele gigantão lá, top demais, cara, vai ser muito monstro, galera. E também vamos farmar com o nosso Lion aqui, vai ser muito massa, galera, beleza? Então só bora, e é isso. Galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilhe, compartilhe e comenta aquele vídeo que vai ajudar muito a agradecer. E eu vou falar um negócio aqui muito louco, na real, ó, vou falar da meta primeiro. A primeira meta. A primeira meta, galera. Se o vídeo bater 500 likes, sem comentários, como sempre, eu vou fazer um especial de uma hora, de Arte Suprema, beleza? Porém, eu estava lendo um comentário, galera. Foi a ideia dos comentários, hein? Se o vídeo bater 1.500 likes e 500 comentários, eu vou fazer um especial... Especial não, eu pinto a cor do cabelo, cara. Eu não consegui, sabe? Processar isso é muita loucura pra mim ainda. Pra mim é muita loucura ainda. Mas, olha, quem sabe, né? Você foi pra onde, cara? Eu fui pra Asgard. Asgard. Aham. Lembrando, cara. 1.500 likes. Os vídeos estão pegando em torno de 2.000 views. 1.500 likes não é difícil. Então, vamos lá, galera. Se tiver muito like aí, ó. Cara, vai ser uma loucura isso, velho. Vai ser uma loucura. Mas vai ser top. Vai ser top. Olha lá, galera. Estamos dando 83 mil danos aí. Com o bicho. Não é muita coisa, não. Não é nem um pouquinho muita coisa. Não é nem um pouquinho muita coisa. Ah, eu odeio esses explodos de álcool aqui, velho. Tá louco? Peraí. Eles vão ver. Eu consigo puxar eles, ó. Deixa eu chato, hein? Aqui eu consigo fazer com eles, hein? Ah, isso é bom, hein? Vou ele ajudar. Vamos lá. Aí, ó. Caraca, galera. Ó, cara. Só não dá pra domar dino assim, cara. Imagina se desse pra domar um dino assim desse jeito. Vai ser muito top, cara. Ok, galera. Vamos... Ele não tem que... Cara, ele aumenta muito a vida, não. Nós vamos colocar só dano aqui, então. Um, muito dano, galera. Eu vou colocar até uma poção de imprint. Sem imprint. E mais dano aqui. Boa. Vamos ver o que vai ficar. Vamos ver se aumenta bastante. Eu acho que não dá muito, não, galera. Consegue puxar esse aqui, ó? Essa chatosa, velho. Peraí. É que eu ainda não sei muito bem usar com esse dino, não. Ainda é meio difícil pra mim. Aham. Vai, meu filho. Pô, coisa chata, cara. Olha isso, velho. Aí, peguei. Aí, Andrew. Consegui pegar ele. Boa, velho. Ele soltou, velho. Ele soltou. Nossa, ele escapou, cara. Como assim? Vou pegar ele de novo. Peraí. Tem que esperar ele ficar vermelho. Aí eu consigo pegar ele de boa. Aham. Aí, aí, aí. Peguei, 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 peguei. Boa. Aí, ó. Tá vindo. Que doideira, velho. Já era. Vambora. Foi? Não tá conseguindo. Ah, caraca, velho. Tá, olha. Esse bicho aqui é meio bugado, cara. Nossa, cara. Tá muito bugadão, velho. Velho, tem uma Nightmare deforme aqui, velho. Pisa alta. Mas cuidado. Vamos pra longe aqui, enquanto isso. É, e também, olha. Pelo que eu vi, tá aqui na frente o outro bicho. O que a gente vai tomar, galera? O Electric Scorpion. Vamos lá, cara. Olha. Deixa eu ver se eu abriu aqui o coisa. Tem que virar pra esquerda aqui. E só descer. Eu só vi no mapa. Eu nem sei nem certinho as coordenadas, galera. Eu nem sei o número exato. Mas eu sei que tá por aqui. Tá pra baixo aqui. Vamos lá, galera. Tá pra cá. É muito rápido esse bicho aqui, então é rapidinho de chegar. Aqui, galera. É para estar por aqui, mais ou menos. Ah, eu vou ter que pegar outro bicho, velho. Muito ruim. Esse daqui, ele é muito bugado, cara. Aham. Vamos fire aqui. Galera, enquanto o Victor tá pegando lá, eu vou dar uma olhada aqui. Electric. É, para o meu Scorpion. Era bem isso aqui. 49 e 34. 49 e 34. Esse negócio que a gente vai ter que prender, hein? É um Scorpion? Por que ele é um Scorpion? Ah, no sério. Vai que ele começa a fugir. É, vai que ele começa a correr rápido. Vamos lá, galera. Tem dois aqui, mas eu acho que não é o que você quer, não. Tá cheio. Ah, não. Nossa. Ah, não. É esse aqui. Caraca, eu olhei ali. Galera, no último episódio, a gente já fez bem certinho a... Os dardos aqui, para tudo. Ah, eu consigo dar tira em cima do tigre ainda. Que facinho. Caraca, galera. Onde é que você tá? Não tem nada? É, 48 e 32. 41 e 32? 48 e 32. Ah, tá. Ok. Beleza. Ih, galera. Eu ia fugir já. Aí, galera. Tem que tomar cuidado para ele não bater na gente, galera. Porque ele deixa com o debuff, hein? Ih, cadê ele? Ih, galera. Ele sumiu. Acho que ele sumiu aqui. Ah, ele sumiu aqui, ó. Beleza. É, só chegar perto e... Ih, já era desmaiado. Beleza. Caraca, mais. Aham. Eita, perguinha. Deixa ele ter bem pouco turpo. É, e eu consigo dar tiro em cima do... Do tigre aqui, galera. É muito forte, velho. Boa. Boa. Galera, aqui, olha. Ele vai comer 5 kibbles. Eu tenho algumas aqui. Vamos lá. Aí, ó. E agora é só deixar ele com fome. E é isso, já tomamos. Assim, isso. Tá muito rápido, galera. Muito rápido. É, a gente tem que descobrir qual que é o bicho mais forte dos elementais aqui, que eu não faço a menor ideia, galera. Qual é o mais forte? Sinceramente, eu tô muito perdido na classe elemental. Eu não sei mesmo qual que é o bicho mais forte. Não sei mesmo, cara. Ok, bora pegar o escorpião aqui, galera. E bora, antes de farmar com o escorpião, vamos dar uma mini caçada com o nosso lion aqui. Ele é muito fraco, galera. Ele é muito fraco mesmo. 245 mil de dano. Assim, nem é um bicho pra... Nem é um bicho pra farmar e sim pra enfrentar bosses. Ele é muito fraquinho, galera. A maioria dos primers são mais fortes que isso. E lembrando, eu tô upado no máximo. Eu tô com imprint. Eu tô com tudo aqui já. E ele não tá. Caraca, só isso de dano, cara? É, velho. É muito pouco. Só isso, é muito pouco. Nossa, tem um Fire Hex aqui, né? É, um Fire Hex. Level 100, galera. Esse aqui promete ser muito forte. Se o Level 100 já tá tudo isso... Olha, 2 milhões de vida. É, então. 331 mil de dano é bastante, galera. Aí... Tem que farmar bastante desses Fire, né? Fire Crystal, Electric Crystal, tudo. Ok. Galera, bora voltar lá pra casa. Vamos fazer essa cela do... Do Electric Scorpion. E é isso, cara. A gente já sai farmar um pouco com ele aqui também nesse episódio. Vai ser top demais. Eu quero ver se eu enfrento alguns... Alguns Prime Bosses pra pegar o... Pra pegar o... O Hang Potion. Eu tô sem Hang Potion agora? Se eu conseguir pegar vai ser top demais, hein, galera? Vamos lá. Tá precisando farmar Tribes Man? Tribes Man. Aham. Tribes Man. Aqui, galera. Chegamos na base. Ok, galera. Voltando o vídeo aqui. Vamos lá. É... Eu preciso de espaço aqui na mesa, cara. Ó, deixa eu jogar essa cena aqui. Beleza? Coloca aqui. E... Cor... Não, não. É Scorpion, galera. Aqui. Puxa aí. Ih, falta espaço na mesa. Cara, que raiva. A mesa tá cheia, galera. A mesa tá cheia. Fazer outro. É, tô pensando. Vamos jogar essa cena fora, galera. Como eu não vou usar mais aqui muitas coisas aqui, eu vou jogar tudo fora, galera. Quase. Aqui. Dilo. E é isso. E Scorpion. Aqui, galera. Faz. Fez. E é isso. Galera, como não tem Boss Scorpion, né? Boss Scorpion não. Boss Electric. É, a gente parece que não vai conseguir pegar por... É, matando Boss essas células melhoradas, né? Nossa, olha o meu tamanho, cara. Eu sou enorme, velho. Você é pequenininho demais, cara. Ah, tá pegando. O que que é isso, cara? Nossa, velho. Que loucura, cara. Cara, lembra do... Lembra lá no Premo Fique? No Premo Fique? Ah, no... No Omega? Que tinha um bicho lá que era... Ah. Que estava pequeno. Acho que eu lembro. O Híbrido. É, velho. Caralho, você fica bugadão, cara. Você passa por dentro de mim. Nossa, velho. Olha só, galera. 64 mil. Eita, caraca. Caí muito aqui. Vamos lá. Botou direito, não faz nada. O C não faz nada. O X não faz nada. É, só porrada, galera. É só porrada. Se eu não me engano... Se eu não me engano, cada porrada minha... Deixa o bicho... Sem estamina. Eu acho que é isso. Se eu não me engano. Ele tá correndo, galera. Ah, mas esses bichos aí não tem estamina não, pô, selvagem. Eletrocutado. Ah, deixa lento. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Destrói. Já era. Galera, eu vou usar umas poções de experiência por enquanto. Aqui, ó. Isso aqui. Cadê as large? Acho que eu usei todas as large. Esses... Esses bichos estão meio fracos, cara. Estão fracos, né, velho? No geral, assim, os libertais, galera, não estão... Essas coisas estão bem ruins, sinceramente. Ó, a vida... A vida escala legal, até. Mas de resto também, cara. Não é nada. Vamos lá. Colocar muito dano aqui, galera. Ok. Ó, tem os bosses aqui, ó. Vamos lá. Você precisa daquela poção roxinha, Andrew? Eu tenho aqui bastante. Tem, tem a hug. Boa. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, velho. Se quiser. Aham. Te dá metade aqui das que eu tenho. Tá. É bastante. É oito só. Aí, ó. Joguei no chão. Aí, boa. Beleza, galera. Morra. Eu peguei aqui, ó. Usa. Matei. Vamos lá. Vamos lá, galera. Por enquanto, sinceramente, eu não tô curtindo o resultado. É, tipo assim, os dois elementais que você matou, cara, sinceramente, são bem fraquinhos. São, são bem ruins mesmo. Olha lá, galera. Oito... Cento e oito e três mil. E lembrando, eu já usei a poção de print, eu acho. Vou usar aqui de volta, mas acho que não tô. Galera, tá bem tenso, cara. Deu uma lagada agora. Mas, velho, não tá forte. Não tá forte, nem a pau. Eu vou ver se eu já... Eita. Cuidado aí, Andrew. Aí, tá. É, velho. Eu vou ver se eu já dou um rex, galera. Um rex elemental, ou fire ali. Só pra ver mesmo, cara. Não é possível que todos os fire são ruins. Se o rex for ruim, todos os fire são ruins mesmo. Mas se o rex for bom, é só alguns. E eu tive azar de domar os dois primeiros ruins. Então, vamos lá, galera. Véi, mas eu tô achando estranho. Sinceramente, eu tô achando bem estranho, galera. Mas fazer o quê? O que fazer, cara? Tamo descobrindo, sinceramente. E fica uma dica, né? Se for jogar esse mod, tô jogando mod. Não domem esses elementais que eu tô domando. Que não compensa, cara. É muito ruim. Ó um nightmare ali, galera. Nightmare não tem nem como a gente domar. Domar não, enfrentar. Ó, esses savejas. Cara, os bichos são fortes, velho. O problema é que selvagem, eles são muito fortes, velho. Olha só, galera. Eu vou até colocar aqui, ó. Meu Deus. Cara, tá cheio de tribismã aqui, prime, velho. É, velho. Caraca, tô apanhando pro ravejo elétrico, cara. Ah, não. É bizarro, cara. Ele tá dando 600 mil de dano, velho. Caraca, velho. Quebrado, hein? Quebrado. Cara, que bizarrice, né, cara? Ó, esse é um boss. Vamos enfrentar esse boss aí. Esse aqui é o boss? Vambora, vambora. Meu bicho, tô parado de cagar, velho. Caraca, velho. Que isso, Andres? Tá ruim do estômago, cara? Aí, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu tô apanhando, velho. Tô apanhando muito. Caraca, velho. Cara, eu acho que você toma mais dano porque você não tem cela melhorada, né? É, velho. Certeza que você toma mais dano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nossa senhora. Cara, quando você tomar um elemental forte, cara, dá pra gente enfrentar esses Nightmares. É, vamos tentar enfrentar os Nightmares aí que vai na boa. Mas só quando você tiver um de elemental forte, né? É, então, cara. Tá muito ruim agora que você levantar. Morreu? Caraca, olha aqui pro vidro. Eu fiquei cheio de lança, olha. Nossa, velho. Olha o meu garra. Olha lá, velho. Caraca, velho. Ó, tem mais ali em cima, mas ali em cima tá o Nightmare, né? Ah, é. Perigoso, perigoso. Vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui. Apanha. Aí, beleza. É, galera. É, não tá dando bom. Não tá dando nem um pouquinho bom. Eita. O bicho é fraco, galera. Só isso que eu tenho a dizer. É fraco? Ele tem os debuffs deles. Que é... É, velho. Desemissão total. Mas, cara, ele tem os debuffs. Esses debuffs são fortes, cara. Porque, ó, por exemplo, eu bato. E ó, quando ele bata de mim. Ele dá muito pouco dano, cara. Ele dá muito pouco dano. Esse é um lado bom do Electric aqui. Eu acho que o Electric vai estudar, galera. Olha, eu vou testar o negócio bem legal. Só vou botar esse paraçado aqui, ó. Vou testar o Raptor. Torcer pra ele não me desmontar. Vamos lá. Raptor, bate de mim aí. 118. 18. Olha só o tanto que eu baixa, tá vendo? Ele deu três mordidas e foi abaixando o dano dele. É, mas, ó. 74 mil de dano. Quando eu bato nele... Ah, ele vai morrer aqui já. Mas é bem isso mesmo, galera. Teoria comprovada. O Electric, ele tem a capacidade de reduzir o dano do inimigo. Isso é bem da hora. Isso é muito top, na real, cara. A gente enfrentar um Boss Nightmare. Vai ser muito bom, cara. Mas vamos lá, ó. Ó, o Pac. O Pac... Nem consegue bater, velho. Vamos matar esse aqui de uma vez. Vamos enfrentar o Holossauro ali, ó. Ó. Ah, tem um Dodorrex. Ó, o Holossauro, 500 mil de dano em mim, cara. Imagina o ano que ele ia dar sem estar com esse Debuff ainda. Abaixa muito o dano deles, cara. Mas ele nem tá pegando o meu Debuff também, cara. Bizarro. Achei estranho isso. Achei estranho pra caramba. Esse é o lado bom dos Electric, né, galera? Eu vou ver. Vamos ver qual Electric aqui é a mais forte que tem pra gente domar. Daí esse depois eu domo, cara. Ó. Tem os Frost também, cara. Tem o Baryonics. Megalossauros, galera. Não tem muito. Tem essa Baby Reaper, né? Mas nem sei que é também. É, galera. Interessante, interessante, hein? Depois eu vou domar um Electric bem top. Mas agora o próximo medido vai ser um Frost. Vamos domar o Frost aí, galera. Ó. Bata ele em mim, bicho. Eu quero testar, galera. O Dumb que ele vai dar em mim. Ó, 70 mil. Eu bato nele agora. 17. 17. Nossa, tem alguma coisa batendo aqui. Nossa, velho. Que viagem é essa, cara? Ah, Tio Pak aqui embaixo. Ah, aquele é o Frost. Ele é o Fire, né? Tio Pak. Parece que você falou... Pak agora. Tem Tio Pak aqui. Tio Pak. Verdade, cara. Tá, você subiu de novo ou você desceu mais? Eu... Sei lá no que eu tô. Eu tô lá, você ali, ó. Caraca. É aqui, galera. Caraca. Ó, vamos testar o dano desse Rock Drake. De volta. Ó. 302 mil. Eu bato nele. Não, agora deu 400, velho. Ah, eu tava testando. Foi mal, cara. Calma aí. Não vou bater de novo, não. Ó um no outro ali, galera. Ali não vem. 30 mil. Ah, não quero enfrentar a trimis bem agora. Ó, naquele Fire, Stego. Vamos comprovar aqui, galera. A teoria. Vou ter que usar uma poção de vida aqui. A alfa da conta já. Esse daí, eu sei que ele dá bastante dano, viu, Andrew? É, né? Esse Stego. Ó, o Fire, Stego, galera. Vamos ver o dano que ele dá em mim. Ah, é. Vai bater agora. É... 655 mil. Agora, 200. 260 mil. É isso mesmo, galera. É, reduz muito. Isso eu quero dizer. Ih, morreu. Correu. Nossa, eu não consegui usar poção de vida a tempo. Cara, que sorte. Beleza, galera. Mas vocês viram, né? Reduz o quê? Reduz pela... Nossa, spawnou o... Tiroz mesmo chefe aqui. É, tô matando um aqui também. Aham. É, galera. Reduziu muito, mas muito o dano dos dinos. É uma habilidade bem forte, cara. Bem forte, que dá pra ser usado aí. Bem top contra os bichos. Tem que testar as outras habilidades. O Fire, eu não sei o que faz ainda. Mas é uma habilidade top, eu acho. Beleza? Vamos lá. Mas, galera. Vou finalizar o blog por aqui. Deixa o like, se inscreva e se compartilha com o menino do vídeo, que vai ajudar muito o cara a crescer. Tá? Não é ruim, mas, assim, poderia ser muito melhor. Assim, é ruim. É ruim, sim. É, não tem como falar que é bom, cara. É muito ruim, velho. 180 mil de dano é muito baixo, galera. Lembra? Eu tô com tudo no máximo, né? Mas não faz mal. Depois eu vejo como posso melhorar esse bicho, beleza? Mas, galera. Deixa o like, se inscreva e se tchau falou aí. Até mais.